Hora do futebol, semana decisiva para Flamengo e Fluminense na Libertadores. A dupla Fla-Flu tem tido semanas agitadas. As duas equipes dividem atenções entre o estadual e a Libertadores. Os três gols de Pedro, diante do Volta Redonda no fim de semana, deram ao Flamengo o direito de perder por até três gols de diferença no jogo de volta. Com a vaga bem encaminhada para a final do Carioca, o foco agora se volta para a competição internacional. O Pedro, para mim, é titular. O futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo. Aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos, aquilo numa temporada de 70, 75 jogos, você pode ter certeza, o Pedro é titular. A delegação já está em Quito, no Equador, onde enfrenta amanhã a LDU. A meta é se manter na liderança do Grupo G. Para isso, é preciso superar, além do adversário, uma altitude de 2.850 metros. O técnico Rogério Senne tem dois desfalcos importantes, Rodrigo Caio e Gerson. Enquanto o zagueiro se recupera de um desconforto na coxa, o meia foi diagnosticado com lesão no mesmo local. Já o Fluminense, que com time alternativo, empatou com a portuguesa em 1x1, e agora depende de um empate para avançar a final, só volta a campo na quinta-feira. E vai aproveitar esta semana para intensificar os treinamentos e também os estudos para o jogo com o Rúnior Barranquilha, na Colômbia. Roja Machado vai com força máxima. Descansar fisicamente, viajar, estudar o adversário a partir de agora só, não vi nada do adversário. Vasco e Botafogo têm semanas livres, mas no fim de semana decepcionaram. Os dois vão precisar vencer a segunda partida para se classificarem para a final da Taça Rio. No jogo de ida, o Cruz Maltino perdeu para o Madureira por 1x0. O Alvinegro não saiu do zero com o 9-0.